extra-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora vai entrar tudo, você vê? talvez eu vou pegar a fio aqui olha e ele precisa de fazer com tudo já fica com isso ai olha a fio que eu vou pegar olha a fio que eu vou pegar mas só vai sair tudo aqui deixa eu mudar vocês ai, fica muito em cima do outro vamos ver como é que vocês ficam falando ai, vamos ver, vamos ver não vou falar, não vou ficar cá Raíssa, olha o que está para você aqui na hora que você vinha viu quando você vier me cuidar do espírito ai, seu pai não tem nada para fazer ela tem um monte de espírito amém, obrigado Seucina E aí E aí E aí